Eu falo ao vivo aqui do Parque Amazonas, onde esse trabalho está acontecendo hoje. Estou aqui, inclusive, com o Horácio Melo, da Secretaria Municipal de Mobilidade. Vamos corrigir agora, que não é mais SMT, né, Horácio? Horácio, vamos contar então para o pessoal de casa o que está acontecendo aqui nessa região hoje. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, os telespectadores da TV Record. Sinalização. Nossa prioridade é sinalização. Estamos com 12 pontos da cidade sendo sinalizados simultaneamente. Esses pontos estão sendo divulgados no site da Prefeitura, .gol.br. São oito bairros atendidos hoje, mais sete amanhã. Essas aqui são ruas arteriais, né, grandes avenidas que cortam aqui o Parque Amazônia, com muita densidade de veículos, muito fluxo de veículos. Então é prioridade nossa, na escala de prioridade. Estão sendo feitas as faixas seccionadas, que estão sendo mostradas ali já demarcadas. Serão feitas as faixas de pedestre em pontos de travessia de pedestre, evidentemente. Os motobox, os prontos próximos ao semáforo, garantindo a prioridade aos mais frágeis. A força-tarefa criada pela Prefeitura de Goiânia, por essa queda de mobilidade, é exatamente isso. Para que a gente possa acompanhar esse recapeamento asfalto o mais rápido possível. Há uma parceria com a CEINFRA também, porque a gente sabe que tem essa parte do recapeamento, depois vem a questão da sinalização, tudo para melhoria para o motorista, né? Exatamente. A CEINFRA, a SMM e a CMTC estão trabalhando juntos. Mobilidade. A nossa mudança de nome não é só uma mudança de título, é uma mudança de conceito. Mobilidade atinge transporte, atinge calçada, é preciso dar acessibilidade para todos os modais. Desde o pedestre até o ônibus, né? Passando pelos mais frágeis, como bicicleta, motocicleta e automóvel. E como a gente viu aí agora, pessoas buzinando, nervosas. A gente aproveita essa matéria para fazer um chamamento. Você vê as pessoas estão passando aí por uma rotatória bem sinalizada, vi umas pessoas passando por cima da rotatória, buzinando. É preciso pacificar, acalmar a nossa direção. É, a gente percebe que muitas ruas têm ali o asfalto, que agora está um asfalto muito melhor. Falta sinalização, que é esse trabalho justamente que vocês estão fazendo. A gente sabe que demora mesmo, é uma coisa que faz do dia para a noite. E os motoristas precisam ter cautela, né? Ter cuidado, entender qual é o lado dele na pista, porque às vezes não tem aquela linha no meio. Motorista meio perdido, sem saber se vai para a direita, vai para a esquerda. Mas o motorista bom tem que saber qual é o lado dele, né? Quando a pessoa se habilitou, Natália, ela viu as regras de circulação em ruas não sinalizadas. Quem tem prioridade? Quem vem nas avenidas, depois quem vem nas rotatórias, depois se foram duas ruas secundárias, quem vem pela direita. Isso está no capítulo das normas gerais de circulação para quem se habilitou. Mas não precisa nem lembrar, nem ler o Código de Trânsito. É questão de bom senso, de sabedoria. Nunca entrar num cruzamento, principalmente numa rua não sinalizada, com imprudência, porque vai provocar acidentes. Isso tem acontecido. O excesso de velocidade em Goiânia tem sido detectado pelos nossos equipamentos eletrônicos. E, infelizmente, isso é perigosíssimo. Quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma sugestão, pode entrar em contato com o 3524-4612. Vou repetir, é o 3524-4612. Pelas redes sociais também dá para mandar um recadinho. Exatamente. Instagram, pela nossa página da internet. E a gente espera que a população tente se acalmar no trânsito. Use o Waze, use os aplicativos e dirija com segurança. Com certeza, Doraço. Muito obrigada pela sua participação. Andrézinha está mostrando aí o trabalho do pessoal, fazendo a sinalização, aquela faixa que vai no meio aqui. Justamente para que a pessoa saiba, viu, Juliana? Se fica do lado direito, se fica do lado esquerdo, onde pode, onde não pode estacionar. Motorista tem que fazer a sua parte também, né?